Fala meus amigos, olha só, estou aqui em Nazaré das Farinhas, algo me chamou a atenção a organização do trabalho dos funcionários da Prefeitura e também da Vigilância Sanitária estamos aqui com meu amigo que está fazendo um trabalho perfeito, claro, prevenção contra esta terrível pandemia que vem assolando o mundo e também a nossa região aqui, a Bahia, algumas cidades do Reconcavo Baiano também e agora atual, né, Cachoeira, que é de preocupar, não é isso? É, Cachoeira, Cachoeira de São Félix lá, o prefeito colocou festa lá e nós criticamos lá e tudo, mas não teve jeito mas aqui em Nazaré, com a nossa prefeita, está preocupada com a saúde da população está fazendo um belíssimo trabalho de reservação da saúde da população para as pessoas não ficarem aglomeradas em agências bancárias, supermercados, flotéricas então estamos aí atuando, né, para as pessoas não ficarem uma colada na outra para não ter essa propagação desse vírus, né, então vamos trabalhar E respeitando também, estou aqui, é o metro dele, né, o metro, por isso que eu já não já comi microfonezinho na mão Eu percebo que tem um exército, né, meu amigo, muitas pessoas estão vestidas como você E, né, tu pode, né, aqui é o esquadrão, ó, apoio, né, aí eu percebi que tem muitas pessoas que estão trabalhando em prol da vigilância sanitária, claro A pretensão é combater essa pandemia para que não chegue aqui na nossa cidade, não é isso, meu amigo? Isso, com certeza, porque se chegar alguma vítima, alguma coisa, não tem como, né Uma vai passando para a outra, não tem condições, né, vamos nos preocupar com nossa saúde, pessoal E recentemente teve... Esse vírus não é brincadeira, está chegando para acabar com todo mundo Então, nós da prefeitura estamos combatendo esse tipo de propagação A gente quer evitar o máximo possível que as pessoas se contaminem Ótimo, ótimo Então, como eu falei, me chamou a atenção Então, hoje, especificamente, né, o que foi falado, né, em relação a esse combate ou prevenção Nesse caso, como o Nazaré ainda não tem caso, não é isso? Então, graças a Deus, então agora é trabalhar em cima da prevenção, procede? Procede, sim, a gente está trabalhando para isso aí Para evitar que aconteça alguma coisa, né Vamos evitar que o mal aconteça, né A gente tem que deixar esse vírus para lá Para que ele não chegue na nossa cidade Correto, então, meu amigo, parabéns aí Você tem alguma dica aí para a população de Nazaré? Nazaré é uma cidade de Polo Então, recebe pessoas aí de várias regiões Várias cidades, circunvizinhas Zona rural Tem Jaguaripo também com distrito gigantesco E tudo se resolve aqui, não é isso? Banco, lotérica Eu estou percebendo que a cidade está toda demarcada Foram vocês? Eu estou percebendo que tem um tipo de marcação no chão Aquilo ali especificamente para quê? Para as pessoas manterem a distância, não é isso? A distância, um do outro, né, pessoal? Vamos manter a distância, vamos procurar lavar as mãos Usar o álcool em gel, entendeu? Vamos nos precaver, né Porque esse negócio não está para brincadeira, não Vamos se cuidar, todo mundo Ótimo, então, ó Parabéns aí à Prefeitura Prefeitura A Prefeitura A Prefeitura é o Nisse Aí é sobre a vigiência sanitária Nisso Quem é o responsável? É... Sinara Sinara é responsável Então, parabéns Juntamente com o pessoal aí Com os funcionários da Secretaria de Saúde Que também está fazendo um ótimo trabalho Guarda Municipal Agente de Trânsito E quais são as outras áreas também Que estão Polícia Militar também Um trabalho maravilhoso Parabéns aí ao Tenente Eric, né Tenente Eric E todos os soldados Cabos que estão engajados nessa luta Meu irmão, deixa aí suas considerações finais Em relação a... A toda essa prevenção Que estamos tendo aqui na nossa cidade Em relação ao coronavírus Bom, pessoal Lave as mãos Entendeu? Vamos cuidar dos nossos idosos Né Não vamos deixar os idosos virem pra rua Certo? Se precisar de fazer alguma coisa Peça pra vir na rua vocês Vamos se precaver, pessoal Vamos manter a nossa higiene Chega em casa Lava as mãos Usa álcool em gel aqui fora Entendeu? E nada de ficar pegando na mão de um e do outro Vamos ficar em casa Todo mundo Fica em casa, pessoal Viu? Fica em casa É isso aí Valeu, meu querido amigo Ficar com Deus aí Deus abençoe a todos E parabéns aí A Prefeita Eunice Barreto Toda a sua equipe Vigilância Sanitária Secretaria de Saúde Guardas Municipais Agentes de Trânsito E Policiais Militares Valeu Um abração